Olá, pessoal! Aqui é a Marisa Luz. Vamos fazer mais logaritmo? Calcule log de B igual a menos 5,040453. Eu vou trabalhar com 4 casas decimais. Esse número inteirinho aqui, ele é um número negativo. É um número negativo, ok? Se ele é um número negativo, a primeira coisa que nós temos que fazer. Vamos em primeiro lugar. Agora, nós vamos preparar o logaritmo. Que aí ele fica na forma preparada ou forma mista, né? Ok, pessoal? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que preparar. Ó, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 5, vou subtrair do menos 5, 1. Se eu tirei 1 aqui, eu vou somar 1 aqui. E vou subtrair 0,453. Então, eu vou somar aqui e somar aqui. Aqui, eu conservo o sinal e somo. 5 mais 1, 6. Essa parte aqui, o menos 6, é a característica. Carac... Quer dizer que o número que eu vou... O número procurado deve ter 6 zeros Antes de um algarismo Diferente De 0 Então, somando aqui, quanto que vai dar? Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? É 1 inteiro Vou fazer aqui na frente, ó É 1 inteiro São 4 casos a ser mais 1 inteiro Tem 4 zeros, então 4 zeros 0,0453 Esse é positivo Esse é negativo E eu vou subtrair 3 para chegar no 10 Falta 7 Desce 1 6 para chegar no 10 Falta 4 Desce 1 5 para chegar no 10 Falta 5 1 para chegar no 10 Falta 9 Então, ficou 0,9547 Agora, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Então, ficou O número aqui Ficou Só... Esse é positivo, ó Esse aqui ficou positivo Mas a mantissa é positiva Isso eu vou procurar na tabela A mantissa Que eu vou procurar na tabela E ela é positiva Então, ó O número ficou 6,9547 Bom, agora eu vou procurar A mantissa Na tabela 1 Aqui, ó 9547 901 Deu o número 901 Devido a essa característica A resposta vai ficar Assim B vai ser igual Tem que ter 6 zeros Antes do primeiro número Então, vamos lá 2, 3, 4, 5, 6 Não posso deixar assim Então, o zero aqui E o 9 aqui Ó, 6 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 1 Esse é o número procurado Ok, pessoal? Vou fazer mais uma aqui É a mesma história É Interinho negativo Ó Ele é Interinho negativo Número Negativo Então, veja bem O que eu vou fazer? Vamos preparar Preparar O Logaritmo Para ele ficar na forma Vista Para depois calcular Certo? Bom Aqui é o seguinte É menos 1 Menos 1 E eu vou tirar 1 daqui Se eu tirei 1 daqui Eu vou acrescentar 1 aqui Menos 0,3856 Dá para juntar aqui Vai dar menos 2 E dá para fazer A continha aqui Então, eu vou fazer aqui do lado Ó Vou fazer a conta de subtrair aqui do lado 1 inteiro Eu estou usando 4 casas decimais Da mantiça Então, 4 zeros Menos 0,3856 Esse é positivo Esse é positivo Esse é negativo Que eu vou ficar Porque o positivo é maior Vai ficar aqui 6 para chegar no 10 Falta 4 Certo? Desce 1 5 e 1 6 6 para chegar no 10 Falta 4 9 para chegar no 10 Falta 1 4 para chegar no 10 Falta 6 0 Então, deu 0,606144 0,606144 0,606144 Essa aqui É a nossa mantiça Então, voltando aqui Aqui, ó Aqui o número Vai ficar o quê? Essa é a nossa característica, né? Característica Tá aqui Então, vai ficar A característica Fica negativa E esse número aqui É a mantiça 6144 Ok? 6144 Então, onde que eu vou achar esse número? Na tabela A mantiça Eu acho Na tabela Vamos ver Que número é esse? Ó Que é O 411 é 600 Tirando as duas casas aqui 61 e 38 O 412 É 61 e 48 Não é 44 Então, eu vou ter que fazer aquela forminha E 11 Que eu quero encontrar É o 411 Mais X E o número aqui Depois é 411 e 412 Tá, vamos colocar a mantiça aqui A mantiça A mantiça do 411 é 68 31, 30 e 8 O número do meu aqui 61, 40 e 4 E o do 12 é 61, 48 Ok? Vamos só com 4 casas decimais Bom, a diferença daqui pra cá É 1 A diferença daqui pra cá Vamos fazer Diferença Que eu vou precisar Vai ser o que? 6, 1, 4, 8 Menos 6, 1, 3, 8 8 menos 8, 0 3 pra chegar no 4 Falta 1 0, 0 Aí eu vou fazer o outro aqui Desse com esse Qual que é a diferença? Aqui Então eu vou fazer essa diferença aqui Então vai ficar 61, 4, 4 Menos 61, 3, 6 8 pra chegar no 14 6 0, 0, 0 Então a minha diferença aqui deu 6 A minha diferença aqui deu 10 Bom Pela Proporcionalidade Usando A Proporcionalidade Vamos ter Vamos ter 1 Vai dar quanto diferença? 1 Dá 10 Diferença 10 Diferença Aqui, daqui para cá, eu vou chamar de x Então x vai ser quanto? 6 Regra de 3, já estou aí 10x que é igual a 6 Logo x é igual a 6 décimo Que na verdade é 6 dividido 0,6 Bom, tem que ter dois zeros Vou pôr a resposta aqui B vai ser igual Tem que ter dois zeros antes do primeiro número Tá aqui Ok? 1 1 6 Obrigado pessoal Inscrevam-se no meu canal